Música Cumprimento a todos com a paz bendita do Senhor Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 13 ao 17, nós vamos encontrar a conhecida passagem acerca do batismo de Jesus. Os trinitarianos se baseiam nesta passagem, na tentativa de provarem três pessoas distintas em Deus. Alegam eles, o pai falava, este é o meu filho amado. O pai, a primeira pessoa falando, o filho, a segunda pessoa saindo das águas, o Espírito Santo, a terceira pessoa descendo para habitar em Jesus. Essa exegese é falsa. Vocês creem na onipresença de Deus? A onipresença de Deus explica essa passagem. O que é onipresença? Deus está presente em todos os lugares. Claro, em todos os lugares que Ele quer estar. No livro dos Salmos, capítulo 139, versículos 7 e 8, está escrito assim. Para onde me irei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se eu subir ao céu, Tu estás lá. Se eu descer ao abismo, Tu estás lá também. Em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, está escrito que os olhos de Deus estão por todas as partes, contemplando maus e bãos. Em Jeremias, capítulo 23, versículos 23 e 24, está escrito que Deus não é apenas Deus de perto, e sim Deus de longe, e que Ele enche os céus e a terra. Portanto, Deus é onipresente. Se Deus é onipresente, Ele não pode manifestar-se três vezes ao mesmo tempo? Claro que sim. Não apenas três vezes ao mesmo tempo. Deus pode manifestar-se de muitíssimas maneiras ao mesmo tempo. devido, como eu disse, a sua onipresença. Então, o que eu vejo naquele quadro, no batismo de Jesus, pessoa mesmo, só uma, a que saia das águas, Jesus. Jesus é a forma humana de Deus. Está escrito em Filipenses, capítulo 2, versículo 6, que sendo em forma de Deus, aqui na terra, Jesus era a forma corpórea humana de Deus. O Espírito Santo veio em forma de pomba, não de pessoa. Ele veio em forma de pomba. Pomba é pessoa? E a voz que falava, este é o meu filho amado, em quem me compraso, em quem tenho prazer de habitar, quem que habitou em Jesus? O Espírito Santo. E Jesus disse que o Pai é que habitava nele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 10. Se o Espírito Santo habitou nele por ocasião do seu batismo, e Jesus disse o Pai que está em mim, Então, o Espírito Santo, descendo em forma corpórea de pomba, dele procedia a voz, este é o meu filho amado. Por quê? Porque quem gerou Jesus foi o Espírito Santo. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20. Se é maravilhosíssimo, o Pai e o Espírito descendo para habitar no corpo filho. João, capítulo 10, versículo 30. Eu, corpo, Pai e Espírito, somos um. Aqui está a unidade de Deus. Recentemente, eu fiz um áudio, Estevão viu Deus e Jesus? Alguém contra-argumentou quando eu disse que quando Estevão disse, eis que vejo o céu aberto e o filho do homem em pé à direita de Deus, que a expressão direita de Deus não é literal. É metafórica ou poética? Sim, porque Deus, abarcando, abrangendo, enchendo o céu e a terra, Ele não tem esquerda nem direita. Não é o lado físico, esquerda, direita. Deus não tem isso. Temos que entender uma outra coisa. Se Estevão viu Deus e Jesus, duas pessoas, por que que em Atos, capítulo 7, versículo 59, ele encomendou o seu Espírito a Jesus? Por que que ele ignorou o Pai? Ele disse, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. Em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, diz, e o corpo volte ao pó como era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Ele encomendou o seu Espírito a Jesus Cristo, a única pessoa ali, o grande Espírito Deus, enchendo os céus e a terra, e a sua pessoa, Jesus Cristo. Amém. Deus continue vos abençoando.